Gente, tô aqui na loja The Face Shop e eu vou fazer um vídeo pra vocês lá dentro das coisas que tem. É uma loja de produtos de beleza, mas tudo coreano. Vou mostrar o que tem lá dentro pra vocês. Gente, olha que encanto que é a loja. Tem tudo, tudo, tudo de produto coreano. Aqui são as máscaras que você usa. E olha os preços. É incrível a loja, é uma fofura. Agora tá vazia. Num outro horário que eu vim, tava mais cheio e ela lota depois de um horário. É que hoje é segunda-feira e tá meio vazia. Mas tem cada coisa ótima de pele, de maquiagem. Ok, sorry. Gente, vocês viram? Não adianta. Eu não levo sorte nesse negócio de gravar. Eu não sei. Isso porque eu tento chegar discretão, tá? Não consegui. Mais uma vez, a mulherzinha lá falou pra mim. Olha, não pode gravar aqui. Eu falei, desculpa. E segui minha vida. Mas eu comprei umas coisinhas. Essa loja, especificamente, eu não comprei tantas coisas assim, tá? Eu comprei algumas coisinhas. Vou mostrar. Ó, chama The Face Shop, essa loja, como vocês viram, né? Eu comprei o que lá é muito famoso, máscaras. Máscaras de tratamento, sabe? Vem assim em envelopinhos. E cada máscara tem a sua função. Eu confesso pra vocês que eu comprei mais. Mas teve gente que já usou, sabe? Eu não vou falar quem é, né, Thelma? Mas já usaram as minhas máscaras lá que eu comprei pra mostrar pra vocês. E agora tem só três aqui. Essa daqui é de abacate. Ela é hidratante e nutritiva. Eu acho... A Thelma tem usado essas coisas e tá amando, tá? Então, eu acho que é um bom sinal. É uma boa coisa. Essa daqui é pra brilho e radiância. Também é ótima. Tudo que eu tenho aqui foi comprado em dobro. E a Thelma já usou quase tudo. Na verdade, tem outras que ela também já usou tudo. Essa outra aqui é de firmeza. Tem esses cogumelos aqui. É super prático usar. Você rasga isso aqui. Vai ter tipo uma segunda pele assim. Que já com produto você coloca no rosto, deixa os minutinhos já no rosto limpo. E usa a pele. Fica muito, muito boa. Muito boa mesmo. Vale muito a pena. Os preços vocês viram no vídeo. Eu acho que é cinco dólares. Eu não entendo. Não lembro. Não sei. Eu sou péssimo. Vocês sabem, né? Enfim. Aqui são as máscaras de tratamento. Isso é uma febre nas orientais. Aí eu achei curioso também. Trouxe uma... É uma máscara de... Pra lábios. Pra hidratar os lábios. Você tira ela daqui. E essa daqui eu escondi, tá? Por isso que ela ainda tá intacta e viva aqui. Essa daqui você põe no lábio. Deixa os minutinhos. Embora eu não entendo nada o que tá isso aqui. Ah, de cinco a dez minutos. E o lábio fica super hidratado. Também é um tratamento pra lábios. Achei curioso. Legal isso aqui também lá. Acho que essa daqui foi uns oito ou dez dólares. Essa daqui. E essas coisinhas aqui eu comprei nessa The Face Shop. Tem muita coisa lá. Tem maquiagem. Tem muita coisa. Mas esmalte. Esmalte de montão. Muito esmalte. Mas acho que era sete, oito dólares cada esmalte. Não comprei nenhum. Aí eu fui na mesma rua caminhando. Encontrei uma outra loja lá. Que chama Nature Republic. É uma loja no mesmo estilo daquela. Só que ela é mais assim, natureba. Aquela ali não. Ela é mais beleza mesmo. Tem tudo de beleza. Essa também tem. Tem maquiagem, corporal, cabelo. Vi umas coisas de cabelo. Não comprei, mas vi e achei legal. Mas eu fiquei encantado por umas coisas de aloe vera. Gente, olha essa máscara aqui. É uma máscara em gel de aloe vera. Pra quem não sabe, aloe vera é babosa. E eu achei muito legal. Eles exploram super a babosa nessa loja. E tem muita... Exploram no bom sentido, tá? Eles... E tem muita coisa de... Uma linha só de coisa de babosa. Esse é um creme que você pode usar em um gel creme. Que você pode usar em tudo. No corpo, no rosto. Ele é super denso. Tá aqui com a tampinha. Que eu acho que eu nem abri ela ainda. Ó, tá vendo? É um gel. Parece um gel de cabelo. Não tem cheiro de babosa. Tem um cheirinho bem suave. Não tem nada de cheirão de babosa, não. E assim, parece ser bem refrescante. Você pode usar no rosto, corpo, cabelo. Pós-barba. Tem infinitas funções. Essa... Essa... Essa máscara aqui. Esse produto aqui. Esse gel creme. Que eu achei assim, tipo... Muito legal. Comprei. Não usei ainda. Vou usar. E depois eu conto pra vocês o que eu achei. Mas eu achei muito legal. Preço eu não sei. Dentro dessa linha eu encontrei também uns lencinhos umedecidos. Olha que legal. Eu sei que você comprava um, ganhava o outro. O lencinho umedecido, ele também é de aloe vera. Olha que demais, gente. O lencinho, ele hidrata. Ele acalma a pele pra... Antes da maquiagem. Você consegue... Pra tirar a maquiagem. Porque ele também é um demaquilante. Eu achei incrível isso aqui. E você comprava um, ganhava o outro. E eu falei... Ah! Isso aqui é a minha cara. Comprou um, ganhou outro. Eu espero que seja muito bom mesmo. A aloe vera. Eles falam que é a aloe vera californiana, tá? Não sei dizer se na Califórnia tem mais aloe vera. Eu sei que no Brasil a gente usa muito babosa. Outra coisa que eu encontrei lá, nessa mesma linha, é um serum pra área dos olhos. Olha só. Que curioso. Eles exploram mesmo a babosa lá. É um serum que diz que acalma, hidrata e tira essa bolsinha por até 74 horas. Sei de nada. Até quero saber. Porque isso muito me interessa. Comprei e vou usar. E depois eu conto pra vocês. Ela é bem geladinha. Porque eu testei um tester lá. É bem geladinha e ela acalma bem assim a pele. Gela a pele, sabe? Essa pontinha que faz uma massagenzinha. Eu achei interessante isso. É bem geladinha essa pontinha. Curioso, curioso. E quero testar. Aí continuei andando. Ah, nessa loja foi a única coisa que eu comprei. Continuei andando. Ai gente, tinha muita coisa fofa nessa loja. Muita mesmo. E todas essas lojas coreanas tinham muita coisa fofa. Outra coisa que eu fui andando pra frente e encontrei uma loja bem conhecida assim até também. Eu não sei como diz se é Tony Moly ou Tony Moly. Essa marca também coreana que vende coisa fofa também pra pele, beleza e tal. Eu comprei esses lip balms. Gente, olha que coisa mais fofucha. Ai, ai, ai. Eu sei que esse é o mesmo caso. Você comprava um e ganhava o outro. Aí eu comprei. E esses dois vêm dentro de uma caixinha muito fofa, mas eu tive que tirar da caixa pra trazer. Muito bonitinho isso. Muito legal. Olha que legal você pôr isso na sua penteadeira. Você carregar isso na sua bolsa. Gente, quem foi pra Nova York, passa nessa rua e compra. O endereço eu vou pôr aqui, ó, pra vocês. Esse é o endereço dessas lojas. É essa rua, tá? É tudo numa rua só. Mas eu vou pôr o endereço das lojas conforme eu for falando delas. Essa é a Tony Moly. Eu acho o nome dessa loja. Enfim, eu achei isso muito legal. Muito fofo. Muito fofinho. Tava cheio, cheio de gente lá. Nossa, essa loja. Essa loja era outra que eu não pude gravar. Eu até tentei, mas não consegui. O moço me xingou lá em outra língua que eu não sei. E foi tudo bem. Outra coisa que eu achei curioso. Isso tinha em quase todas as lojas. Era, gente. Era muito fofinho. É um pandinha. Panda Dream. É um primer pra olhos. Olha que fofucho isso. Não é muito bonitinho? Se alguém já usou, me conta o que achou disso. Eu ainda não usei, né? Então não sei como é que é. É um primer pra fixar a maquiagem. Ele é muito fofo. Muito fofo, ó. É um produto mesmo. É um stick. Stick, sticker. Stick, sticker. É um stick. É um bastão. Um bastão. É um bastãozinho. É um bastãozinho que você aplica no olho. E ele fixa a maquiagem. Ai, é cheirosinho também. E ele é meio esbranquiçadinho. Eu testei lá na hora. É muito. Vou testar aqui também. Por que não? Ele é esbranquiçadinho. Tá vendo? E ele fica cremosinho. Depois ele seca. E fica um efeito aveludado. Aí você gruda a sua sombra em cima. Promete também fixação. É um super... Mas eu comprei, na verdade, porque ele é muito fofinho. Muito bonitinho. Não é? Fala que não é. É sim, é sim. Enfim. Eu adorei. E comprei. Gente, tem muita, 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 muita coisa nessas lojas. Tinha em formato de lip balm, em formato de banana. Ah, nessa loja aqui do Aloe Vera, tinha um creme de mãos em formato de uma folha de babosa, sabe? Muito legal. Não comprei, que eu achei cara. Acho que era 18 dólares. 18 ou 8. Enfim, 18 ou 8. Mas achei caro. E assim, eu passei na mão e ficou meio melado. Eu não gostei também, não comprei. Mas era muito bonitinho. Tudo é muito fofinho. Além de ser produto de qualidade, né? Porque a gente sabe que as coreanas, as asiáticas, no geral, são, assim, bem fanáticas por pele perfeita. Eu acho que passar por essas lojas é bem legal pra quem for em Nova York. Ou pra quem souber de alguém que vai pra trazer essas coisinhas pra vocês. Porque é muito bom de preço e é muito legal também de ter. Certo? Então, essas foram as minhas comprinhas. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E até a próxima. Um grande beijo a todos e até. Tchau, tchau. Tchau.